Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas muitos carteiros não acham isso. Só no ano passado, 630 profissionais foram atacados por cães em todo o país. Para evitar esses ataques, os Correios desenvolveram campanhas de prevenção orientando os funcionários e quem tem cachorro em casa. Muitos donos acham que o cachorro não representa nenhum perigo para os carteiros. São pequenininhos, só o que pula mais alto um pouco é aquele pretinho, mas não dá para alcançar não. Já acostumou com carteiro. Raimundo é carteiro há 25 anos. Nesse período já foi mordido por cães três vezes. Na última delas, ficou 11 dias longe do trabalho. O cão estava lá no lote, não é murado. E eu não vi o cão, estava amarrado numa corda que dava acesso para ele correr. E quando eu fui colocar a carta debaixo da porta, ele avançou. E eu fui pular, escorreguei, caí e ele chegou, já estava perto. Mas o dono imediatamente chegou e pegou, mas ainda pegou seis pontos no meu braço. Campanhas de conscientização fizeram com que caísse em 40% o número de carteiros feridos por cachorros. Até 2008, a média era de mil acidentes. Em 2011, foram 630. Para dar mais segurança ao trabalho dos carteiros, é preciso que todo dono de cão mantenha o animal preso. E que toda casa tenha aquela caixinha para correspondência. Mas nem sempre é isso que acontece. Como o carteiro é o fiel depositário da correspondência, até o momento efetivo da entrega, ele faz todo o esforço para que essa correspondência permaneça sob segurança. Ou seja, ele não deposita a correspondência em qualquer local, até o cachorro não rasgar. Então, o maior índice era exatamente por quê? Porque as caixas coletoras ou não existiam ou estavam mal posicionadas. Esse é o grande motivador das campanhas para a população. É isso que eu vou ter que fazer. O que eu não fiz, é isso que eu soube. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer. Obrigado.